E aí, e aí? Qual é o teu nome, mano? É Renan, pô. Renan? Pô, eu sou o Carioca, esse cara aí é o Jorge. Cara, a gente tava aqui olhando pro mar e viu que você tava ali dentro fazendo uma remada e tal, tentando furar as ondas. Tem noção de quanto tempo tu ficou ali tentando furar a onda, mano? E remando? Eu não tenho nem ideia. Não sei se eu te falar, tu vai se assustar? Ficou no seu remoto, eu tô me errado. Mano, tu ficou exatamente quando a gente começou a gravar. Olha aí, galera. Olha só que lugarzinho maneiro. Olha só que visual. Olha essa motinha aí, esse robozão aí, ó. Pancadão, maluco. Olha isso, hein? Uau. Olha só, o surfista e tal. Olha lá, ó. Você acha que tá tudo bem, né? E aí, DJ? Fala aí. Tu acha que o cara sai dali ou não? Rapaz, eu... Com a minha experiência, eu tô achando que esse maluco não vai sair daquele pedacinho ali, entendeu? Tu acha que ele vai ficar ali indo até ele cansar? É. Enquanto ele não sair dali e não pegar essa valinha aqui pra poder entrar, ele vai ficar ali um bom tempo, tá? Olha lá, ó. Faz horas que ele tá ali, já uns dez minutinhos. Ele fura uma onda e já vem outra. Aí ele volta. Ele fura uma onda, vem outra e ele volta. Não sei não, mas eu acho que tá meio complicado pra ele, hein? Inclusive, tá vindo a série lá atrás, ó. E a série é onde vem as ondinhas maiores. Eu acho que vai ficar complicado pra ele pegar uma ondinha hoje aí, hein? É, né? Se ele não sair ali e não pegar a valinha aqui, eu acho que vai ficar ruim pra ele. Acho que ele não vai conseguir entrar, não. E não tem cidadão que consegue ficar tomando essas ondinhas na cabeça aí durante muito tempo, não. E, caralho, lá vem uma maior mesmo. Bem que tu falou lá, ó. Vai uma série lá atrás, lá, ó. Vem. Ali vem. Ele vai ter que... Caralho. Vai ter que dar uma pedalada bacana aí, tá? Nesse furdunço que ele arruma pra ele aí. Olha aí, ó. Sufista passa sufoco. Olha aí, ó. Aí, lá vem mais duas aí de leve, de largura. Caraca, maluco. As duas, ó. Ih, agora vem o Pipoco mesmo, ó. Ih, caralho. As duas, ó, mano. Ou ele vai desistir ou ele vai desistir, entendeu? Vamos ver aqui. É, não vai ter sucesso pra ele ainda não. Vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar essa série. Caraca, viu? Uma grande lá atrás, DJ. Se eu fosse ele, já tinha saído. Já tinha entrado por essa valinha aqui do lado esquerdo, ó. Onde o cara jogou essa galinha. Aqui, né? Aqui dá pra entrar legal, né? Olha lá. Vai ser até sem onda aí, ó. É, aí ele entra. Mas ali onde ele tá, titio. Bora lá. Qualquer coisa, titio. Aí ele vai ficar enrolado. Caraca, maluco. Lá vem mais uma carinha ali. Sei não, hein? Eu acho que ele vai desistir. O que que tu acha? Vamos pra cá, vamos pra cá. Eu tô achando que ele vai desistir, mano. Eu não conheço, não sei, né? Mas vamos ver aqui. Quando eu vi também, eu falei, porra. O cara já tá passando sufoco ali. Acho que tá um tempinho aí. Olha lá. Não sei se ele tá treinando remato. Não sei se ele tá treinando fura-onda. Alguma coisa ele tá treinando. É, provavelmente o cara tá treinando isso aí, pô. Só se for. E ele tá tão na manha, cara, que tá me deixando ficar tranquilo. Tá começando a me convencer de que ele tá treinando remado ali. Caraca, ele não tá saindo do local, do lugar mesmo. Não sai, parceiro. Não vai sair. Olha lá, ó. Curou mais uma. Aí vem mais outra. Tá bom de fôlego, garoto, hein? Curou na vida e não passou nem no chave dele. Caralho, olha aquela grande lá de dia. É, vem mais uma carinha ali atrás. Caraca. Isso, garotão. Furou. Furou. Nemou. 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 Furou. Caraca, maluco. Ela tá me dando uma agonia já, hein? Calma aí, vamos lá. Eu vou pegar essa vara de pescar e vou jogar chumbada bem na testa dele batinho, viu? Aí, ó. Tá ruim pro cara, meu irmão. Meu filho, sai daí. Sai daí que o cara que te ensinou a surfar te bagunçou, hein? Olha só onde ele tá ali. E olha aqui do lado como é que tá, ó. Dá pra ele entrar aqui, ó. Né? É. Olha só como é. Olha a diferença. Aí olha a diferença onde ele tá ali, ó. Ele não vai sair dali pra cima. Olha onde ele tá. E olha aqui ao lado dele como é que tá, ó. Dá pra ele entrar. Aqui, ó. Bom, agora a gente não sabe qual é a finalidade do cara também, né? De repente o cara tá treinando remada, treinando pra furar onda ali. A gente não sabe qual é a finalidade. Porque pegar onda ali pra ele eu acho que vai ficar meio difícil. Olha aí, ó. Toma uma, toma outra. Tem mais uma lá atrás. Acho que ele tá treinando furar mesmo. Olha aí, ó. Ele tá no rebojo ali, mano. Não vai sair dali não, velho. Não vai sair, titio. Olha aí, ó. Pegou mais uma. Ih, maluco. Parece que agora ele vai passar na arrebentação, hein? Ih, agora ele pegou o gás, hein? Bora. Ih, maluco. Surgiu mais uma carinha ali de onde. Ele vai voltar pro mesmo lugar. Ele dá dois passos pra frente e três pra trás. Caraca, mano. Mas o braço dele tá bom, hein? Porque o moleque não desiste, não. Esse é brasileiro. Olha lá. Toma ele, toma ele, toma ele. Toma ele mais uma. E toma ali outra. E vem mais uma carinha ali atrás. E tá vindo a série. E aqui nós já estamos com cinco minutos, DJ. Agora que ele. Cinco minutos que ele tá levando porrada na cabeça ali. Agora que ele. Será que ele aguenta até dez? Vamos ver. Dez minutos de vídeo aqui. Vamos ver se ele aguenta. Aí toma ali. Toma ali. Tomou mais uma. Vem mais outra. Esse é o surfista. E agora mudou. O buraco ficou lá agora, DJ, ó. Ficou lá daquele lado lá onde ele tá ali. Olha lá como é que tá ali, ó. Dava pra ele entrar por ali, entendeu? Tem uma vala ali e tem outra aqui. Pois é, ó. Dava pra ele entrar aqui também, ó. Ele entrava rapidinho. Aí. Só que ele tá ali, ó. Tá ali na luta. Vamos lá. Já estamos indo aqui pra seis minutos. Vamos ver se ele aguenta aí dez. Dez. Tomou mais uma. Não vai sair dali. Não saiu. Voltou mais dois passos pra trás. Tomou mais uma. Eu acho que a gente vai ter que chamar esse cara pra fazer uma entrevista com ele. Porque... É mesmo. Aí. Ih, rapaz. Deu uma calmaria agora, ó. Se ele der uma pedalada bacana agora, acho que ele passa, hein? Caralho, ele ficou foio ali no meio. É mesmo. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Ih, compadre. Surgiu o outro, ó. Ele tem que furar essa daí e pedalar. Mais outra lá, ó. Na frente lá também, ó. É. Ih, caralho. Ih, tomou mais uma, hein? O moleque é guerreiro, hein? O moleque é guerreiro. Vai tomar outra. Ih, tá vindo a série. Meu Deus. Meu Deus. Que peda aí, meu filho. Ai, papai. Não dá pra manter aí lá mesmo. Não dá pra manter aí lá mesmo. É sério, meu filho. Toma mais uma. Olha lá. Olha lá. Ih, caralho. Ih, olha lá. Pancadão que vem lá atrás, ó. Olha lá. Olha lá. Ih, toma, toma, toma. Toma, toma. Ih, agora saiu. Caralho. Ih, caralho. Agora saiu. Ih, caralho. Ih, vai tomar uma na cabeça grandona, ó. Ih, tomou. Ih, tomou. Saiu. Aí tomou mais uma. Se tivesse subindo, olha lá, ó. Agora, olha lá, ó. Tomou. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ih. Lá vem, lá, ó. Perdeu a prancha agora. Tem que rezar pra não arrebentar o estrépico. Puxou a prancha. Vai tomar mais uma na cabeça. E ele é guerreiro. Ele não desiste nunca. E ele tá indo, caralho. E vai. E toma mais uma. Toma. E volta de novo. E vem, que vem. Fazer mais uma. Você já viu isso na sua vida, papai? É que o moleque não desiste, não. O Jai tá cansado de segurar o telefone com o braço aqui. Meu caralho, já tô com oito minutos. Oito minutos aqui, DJ, já. Olha que vai, damatão. Minutos. Se ele aguentar dez ali, papai, caralho. Olha que vai. Então toma mais uma. Vai, Medina. Caraca, maluco. Meu irmão já tinha desistido no três. Olha lá, toma mais uma. E ele tá indo meio pro lado ali também, DJ? Querendo ou não, ele tá chegando pro ladinho da vala ali, ó. De repente vai ser uma boa pra ele. Mas, por enquanto, tá grosso. Aí, ó. Vai pegar mais uma. Porra, mas esse moleque merece pegar uma onda. Esse merece. Merece, né, DJ? Esse merece pegar pelo menos uma ondinha hoje. Ih, caiu, DJ. Não, não. Não, tá lá na batalha. Vai, doidão. Vai, danadão. Passou mais uma. Vem mais duas ondinhas ali, hein. Pode ficar de boa. Ih, moleque, olha lá. Nove minutos. Dura um pouquinho aí que eu já tô indo pra dez minutos. Fica foda, hein. Deixa eu ver se eu quiser só voltar pra ele. Tá lá o doido. Vou mandando pra ele pra que a gente pegue ele na... Já que me disse que o chão tem só voltar. Só volta acima dele. Cara, o moleque tá lá ainda, ó. Esse daí eu falo que é doido, mano. Ih, guerreiro. O braço dele ali deve tá pesando cem quilos cada um. Sentou na prancha agora, não aguentou. Pediu o pinico. Voltou a remar. Tá indo. Tomou mais uma na cabeça. Parece que agora ele vai passar da arrebentação, hein. Parece que agora ele vai, vai, vai. Vai tomar mais uma. Toma ali. E vai. E vai, vai. Agora ele vai. Toma ali. Agora ele vai tomar outra. Toma ali. Agora ele vai chegar na vala lá e vai. E toma ali, toma ali, toma ali. E toma uma grandona agora pra ficar esperto. E toma ali. Pega ali. Pega ali, pega ali outra. Pega ali a série agora. Toma ali. Toma ali. Meu irmão, o moleque é guerreiro pra ser. Esse aqui a galera tem que ver. Pode levar esse moleque pra Nazaré. Esse aí pode levar. em Nazaré, que ele não pipoca não. Então toma. Tá igual o Carioca ZM6. Então toma. Já foi pra quê? Doze minutos aí? Onze. Doze minutos. Doze minutos. Pra quem perdeu ele, ó. Tá aí o bruto aí, ó. Olha lá, ó. E toma ali. E vai pegar mais uma. Toma ali. Explica aí, DJ. Como é que é? Vem uma e... Como é que é a série? Como é que vem a série? A série é aquelas três que ele tá vindo lá atrás, é? Isso. Cara, cada sete, dez minutos vem uma série, entendeu? Das maiores ondas. Aí, por exemplo, agora tá vindo as ondulações normais, entendeu? E essas normais aí é onde ele tá passando esse perrenguezinho. Onde ele dá uma entrada um pouquinho, tá vendo, ó? É. Nessas pequenininhas. Mas aí quando vem a série que são as ondas maiores, mano, aí complica a vida do cara, né? Tipo uma grandona daquela lá, né? Que vem lá atrás lá. É. Essas daí, na verdade, são as da ondulação normal mesmo, entendeu? Série é quando tu vê três, quatro ondas vindo uma atrás da outra. Que são as maiores, entendeu? Daqui a pouco quando vim ali eu vou te mostrar. Aí, ó. Aí, ó. Parece que ele tá... Ele não consegue sair do local, né? Porque... Cara, ele deu uma saídinha. Porque tu lembra que ele tava bem aquecido nessa direção aqui, né? É, mas ele só foi pro lado. Ele foi pro lado. Tava aqui assim, ó. E agora ele foi indo pra lá, ó. Mas o que tá me assustando nele é essa vontade aí de entrar, né, Brad? Ó, vai pegar uma na cabeça, ó. Ele voltando dali, tem como ele pegar uma onda e vir até aqui? É, hein? Pode pegar. Aquela onda lá ele dava pra ele pegar, ó. E por que que ele não... Já que ele já tentou tanto entrar mais, ele não consegue sair do local? Agora parece que ele vai entrar, DJ. Agora parece que ele vai entrar. Se ele furar aquelas duas ondinhas ali, ele entra. Aí, ó. Olha lá como é que vem a série lá. Tá vendo, ó. Três, quatro ondas uma atrás da outra, ó. Isso daí é a série, ó. A diferença, ó. Ó, tá vendo? Uma aqui, duas, três. A quarta lá atrás já surgindo, entendeu? Isso daí é a onda, é a série. Parece que agora ele entrou, DJ. Parece que agora ele... Agora ele obteve sucesso aí na empreitada dele. É, agora ali ele vai dar uma descansada, vai sentar na prancha um pouquinho, né. Vai esperar uma ondinha aí pra ele pegar. Agora... Meu irmão... Moleque fica aí... Mais de dez minutos. Quize minutos aí pra entrar, remando. Tomando na cabeça e remando. É qualquer um não, tá? É qualquer um não que tenha essa disposição, não. Será que ele não medindo, não? Cara, não sei, brother. Será que é ele? Seu medindo eu não sei, não. Mas esse moleque aí tá bom pra ir pra Nazaré. É, porque o gajo que ele tá ali, meu irmão. Sentou aqui aí. Sentou lá na prancha. Sentou aqui. Ih, o cara pegou um peixe de cenário dele. Acho que foi o cara dele. Rapaz, de repente ele encostou e foi na linha do cara. A linha do cara tá puxando aqui, ó. Mas ele tá bem longe já ali no... Pega a linha, não. Olha lá, ó. Vai vir uma ondinha boa pra ele lá, ó. Uma ondinha boa pra ele lá, ó. Vamos ver se ele vai citar bem nessa ondinha. Não foi. Deixa eu contar ali. É porque a onda do dia que ia fechar. Pô, ele passar esse sufoco pra pegar uma ondinha de dia. Pô. Ali é sacanagem, né não? É, mas ele pegar uma ali, acho que... Aí ganha o dia, né? Porque, pô. Remou pra dentro. Ó. Acho que ele tá esperando as ondinhas da série, hein, Joy. Esperando a onda da série ali. Sentadinho ali, dando uma descansada que essas remadas aí sufocam o cara, menino. Onde ele tá aparecendo ali? Cara, tá lá no fundo lá, ó. Ali, no cantinho ali. Ó lá, vai remar na ondinha lá, ó. Vamos ver se ele vai citar bem aí, ó. Esquerdinha boa. Foi não. Pequeno. Acho que ele tá esperando a da série. Esperando uma onda grande ali, né? Moleque guerreiro, hein, Pocinho. Esse é guerreiro. Esse daí. Dezesseis minutos. Não tô aguentando com o meu braço aqui seis. Imagina aí. Pô, não. Dá pra segurar mais um pouquinho aqui. Eu quero ver ele pegar essa ondinha. Ele não gosta de entrar pela bala, né, Didi? Só se for. Pô, aí parou de vir. Olha a coisa que ele sentou. É. Normalmente é assim, cara. Caraca, tava vindo altas ondas ali. Aí tá esperando a da série. Olha o peixe que o cara pegou ali, ó. É. Ó. Caraca, é a primeira vez que eu vejo um cara pegar um peixe aqui. Ali é a galera da vara. Ah, mas pega, pô, tá maluco. Olha lá. Ele vai remar na merrequinha ali, ó. Direita, ó. Ih, vai fechar. Vai não, não vai não, não vai não. Foi embora, ó. Chegou a direita, ó. Se deu bem. Aí, brinca com a ondinha, ó. Brinca com a ondinha. Brinca com a ondinha. Brinca com a ondinha. Brinca com a ondinha. É, só que agora eu acho que ele vai sair, né. Não é possível que ele vai ter braço pra... Aí, ele vai sair, mano. Vamos dar uma disfarçada aqui. Será, mano? Que esse moleque vai remar pra dentro? Não, mano. Não acredito não, ó. Vai não, viu. Tem braço. Ele vai sair, parceiro. Tem braço não. Acho que não. Vai sair. Rapaz. Será, bicho? Eita. Chegou no burrebojo ali agora. É, ele vai meter o pé, parceiro. Olha lá, ó. Aguentou não, titio. Olha, ele foi guerreiro, hein. Esse foi guerreiro. Aí. Fim da jornada. Isso aí, garotão. Tirei o chapéu pra você pelas remadas. Depois de 18 minutos nessa pegada aí, pegou uma ondinha. Agradeceu e agora pode ir pra casa, mano. Teu braço tá pesado. Pode agradecer aí pela ondinha que tu pegou hoje, porque teu braço tá pesado. Aí, galera, que visual. Aí, Joy. Sai pra fazer um tipo de vídeo e a gente vê o cara passando esse fofo aí. Mas, tipo, o cara é guerreiro pra caralho. Fala aí, mano. Tá ruim de onda aí hoje? Tá ruim de onda? Tá ruim, né? E aí, galera? Olha só. Já não tem mais ninguém por aqui. Só os caras pescando ali mesmo. A galera correndo ali e tal. Como é que tá o mar? Olha aí, ó. Não tem mais ninguém na praia. Tinha um cara ali tentando varar ali umas ondinhas. Acabou pegando uma onda ali legal. Aí, carioca. E aí? Tô a fim de ir lá com o cara. Bora lá, pô. O cara tá ali o guerreiro, mano. Caraca. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Fala, irmão. Beleza? E aí? E aí, e aí? Qual é teu nome, mano? É Renan, pô. Renan? Pô, sou o Carioca. Esse cara aí é o Joy. Cara, a gente tava aqui olhando pro mar e viu que você tava ali dentro jogando uma remada e tal, tentando furar as ondas. Tem noção de quanto tempo tu ficou ali tentando furar onda, mano? E remando? Não, não, não. Não tenho nem ideia. Não sei o que falar, tu vai se assustar. Quando você remota, eu falo. Mano, tu ficou exatamente... Quando a gente começou a gravar, exatamente 20 minutos. Caraca. Ele ficou segurando o celular 10 minutos, não aguentou mais, passou pra mim e eu gravei 10 minutos. Caraca. Após esses 10 minutos, você conseguiu pegar uma direitinha ali e ver, até fez a onda e tal. A gente pegou essas imagens e a gente vai jogar no canal aí. Caraca. Porra, mas... Tem algum problema ou não? Te parabenizar aí. Te parabenizar que porra, foi guerreiro. Foi porra. Você que surfa, a gente sabe que não é fácil ficar esse tempo todo remando sem sentar na prancha. Remando, furando onda e remando, furando onda. Então, cara, quero te parabenizar e dizer que o coronavírus vai passar nem no teu chinelo. Porque no lugar que tu tava... Deixaram ir pra trás, irmão. É isso aí. Tá daqui do Recreio mesmo? Sou, sou. Pô, é legal o local, né? É. É isso aí. Beleza. Então é isso, brother. Valeu? Acompanha lá o teu vídeo lá no canal Carioca. Pô, legal. Valeu? Pô, passar meu nome aí pra você. Tá, é? Pode falar pra galera aí, ó. Passa o Instagram também. ArrobaRenanFelix com H. ArrobaRenanFelix, né? É. Com H, tá galera? Talvez você ir lá também. Já é? Valeu. Demorou. Vamos seguir o cara aí, ó. Que esse é guerreiro. A próxima vez, a gente vai pegar mais uma dimensão melhor aí. Pô, já é. Valeu, Renan. Valeu, galera. Um abraço.